E aí pessoal, eu sou o Zack e hoje eu tô aqui pra vocês mais um vídeo E hoje galera, eu tô aqui pra vocês um casa versus casa Só que eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu amigo Leon Fala leões e leões, aqui é o Leon E hoje galera, o nosso tema vai ser Casa da Lua Assombrada contra Casa do Garfinho do Toy Story Exatamente galera E pra gente decidir quem que vai ser o Garfinho e quem que vai ser a Lua Assombrada A gente tem a tesoura, a pedra e o papel Porque a gente vai fazer um pedra, um papel e uma tesoura Beleza Lion? Leon na verdade? Beleza cara Então vamos lá, você tá preparado? Estou hein, vou ganhar de você só pra te avisar Ah eu duvido, então no já a gente vai ver isso hein 3, 2, 1 e já Desce, desce Então pera, então você foi Vamos de novo, vai, vai 3, 2, 1 e vai Eu ganhei, eu ganhei de você Leon Então eu vou fazer o seguinte, como eu ganhei Eu vou escolher pra mim a Casa do Garfinho, pode ser? Pode Então beleza, então Eu vou pro meu lado e você pode ir pro seu E que comecem os jogos Beleza Vamos nessa porque a gente tem uma longa caminhada pela frente Só que como é o Garfinho É o mais fácil Por isso que eu escolhi o Garfinho né mano Meu Deus O Leon ele vai ter um pouquinho de sofrimento ali pra fazer a casa dele Mas ele consegue, eu confio no Leon O Leon é um cara incrível, não é Leon? Você é um cara incrível Você é Sensacional Você é mano, você é velho Eu confio no você 1, 2, 3, 4, 5 Minha casa vai ser 5x5 Pra você ter a ideia do tamanho dela Como é que ela vai ser pequena Vai ser um bebê de uma casa Ok, vamos voltar aqui né Porque eu tive que dar umas pequenas interrupções aqui Porque o negócio tá meio doido Mas, mano Eu acho que essa casa aqui não vai ser um pouco difícil de fazer Lembrando, não precisa decorar tá Só se sobrar um tempo assim e tal E se quiser fazer a decoração aí Pode fazer Mas se não quiser, não precisa Então deixa eu subir as paredes Só um aviso pra você Só um avisinho pra você Você vai ficar com medo da minha construção O Leon é doido Ele gosta de fazer coisa assustadora Ele é gótico O Leon gótico O Leon gótico Ele é gótico, gente Meu Deus do céu Aqui Beleza Fiz as A parede da minha casa Agora vamos fazer as partes do garfo Que eu não sei como é que faz Mas Aqui assim ó Engraçado que eu peguei o mais fácil Eu não sei como é que faz né mano Esse que é o mais difícil Mais impossível E eu que tenho que fazer uma lua Eu tenho que fazer um Minecraft Mano Quantos dedos tem uma O negócio aqui Um garfo Eu acho que é três Três Meu Deus Três Meu Deus Então eu fiz muito grande Nossa Se tiver diferente da De como é Você vai perder Tem que fazer igualzinho Eu perco Meu Deus gente Isso aqui não tá um garfo Nem aqui nem na China Peraí que eu preciso de pegar um garfo Mas eu preciso de pegar um garfo Eu não lembro como é que é um garfo Como é que eu vou saber fazer um garfo Sendo que eu não lembro como é que é um Oh meu Deus do céu Nem lembro que eu comi hoje de manhã Eu vou lembrar que é um garfo Calma aí ó Vamos pesquisar aqui ó Garfo Não é possível velho Eu tenho que encontrar aqui ó Ó Achei É quatro velho Meu Deus E é difícil de fazer viu E eu que tô fazendo E eu que tô fazendo uma lua Uma lua Que tá parecendo uma Torre Uma torre Meu Deus Torre Eiffel É a lua Eiffel A lua Eiffel A lua Eiffel assombrada A lua Eiffel assombrada Isso aí Meu Deus do céu velho A gente é doido Caraca Não é possível Aqui Nossa Leon Meu Deus Eu tô ficando louco Velho Calma Você sabia que tem gente Que vende garfo velho Entendi Você sabia que tem gente Que vende garfo Quem é que vende garfo Ué Alguém aí Alguém? Alguém aí vende garfo Você né Porque Eu não vendo garfo Eu uso garfo pra comer Porque Se vender Aí não tem garfo sobrando Entendeu? Olha aí rapaz Acaba os garfos Mano Meu garfo Tá ficando Se fosse só pixel art Cara Eu acho que eu ganhava Só acho Tá fazendo pixel art? Não né mano Tô fazendo meu garfo Nossa Minha lua tá aparecendo Minha lua sabe o que tá aparecendo? Aqui Uma casa de torre Meu Deus Tá muito feio Eu quero muito ver Lembrando Que é vocês que deixam as notas Aí nos comentários De quem ganhou Beleza? Então se for eu Vocês comentem Isaac ganhou E se for o Leon Vocês comentam Leon ganhou Beleza? Então Porque cara A gente não pode decidir Senão a gente vai falar Que a nossa construção Ficou melhor Tipo WTF Aqui Aí não vai ter ganhador nenhum Vai dar empate Aí dá empate Meu Deus Então vamos lá Aqui Não Cara Eu não sei Como é que faz Uma casa garfo Ah Eu tenho que fazer o rosto Eu tava me esquecendo Meu Deus do céu Meu Deus Eu me esqueci Velho Aqui Aqui A boca dele é azul Né? É Tá Cara Nossa Minha construção de lua Tá meio estranha Tá parecendo um cacto Cada hora muda Não Mas na moral Mano Você vai dar muita risada Quando você ver o meu velho Tá Mano Tá engraçado E tá fofo Não sei lá A minha Não sei lá Como ela tá Ela tá estranha Ela não tá com formato de lua Direito Olha isso velho Meu Deus do céu Mano Não é possível que eu tô fazendo uma coisa dessa Gente Ah mas tá ficando legal Vai Na moral Tá ficando Bonitinho Só não tá ficando as melhores Né? Porque eu não sou um belo construtor Mas É Eu não sei Cara Eu acho que meu garfo na parte de trás Já está feito velho Não tem muito mais do que eu complementar Eu acho É Eu acho A minha A minha estrutura tá pronta Aqui ó Peraí que eu tenho que deixar assim Aí É Acho que Por aqui já tá pronto já Agora eu tenho que Fazer aqui na frente Não Aqui dentro Vamos lá Deixa eu pegar só uma porta aqui Nossa Meu Deus Que porta feia Tem porta aqui Não tem outras portas? É Tem Tem né? Cadê? Tem Só pesquisar a dor Dor Que dor Eu tô com uma dor Entendeu a piada? Ai que dor Ai que dor Nossa Eu tô com uma dor Ai que dor Meu Deus A gente é muito louco A gente é muito louco Leon Meu Deus A gente precisa ser internado Ai meu Deus Ai que Nossa Que coisa horrorosa Ai meu Deus Eu preciso ver Eu quero muito ver Nossa Tá muito feio Meu Deus Meu Deus Eu acho que aqui É achei que tá bom aqui Olha mano Eu sem querer fiz um coração Ai meu Deus do céu Eu fiz um coração no olho dele Ai Acho que foi Pera Eu preciso pesquisar Se ele tem alguma outra parte Que é de outra cor Jogar Filho Ah pera 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 Eu tô errando O olho dele é preto Por que vocês não me falaram gente? Aí ó Vocês não tão me ajudando Vocês tem que me falar Aí ó Por que vocês não me corrigiram? Falam Não Ah que preto Aí tá vendo? Era só vocês terem gritado assim Que eu escutava Mano Mas vocês não falam Oh meu Deus Aí fica Aí fica difícil Meu Deus Meu Deus Aqui Olha Tá muito bom Meu Deus Não Meu tabaco feio Não tem nada a ver com a lua Eu nunca fiz uma construção Eu nunca fiz uma construção tão boa assim Toda minha vida Aqui vai ser a perna dele Como se fosse a perna Aí faz assim Aí faz aqui assim Meu Deus Caraca Ficou muito bom Ai meu Deus Eu tô apaixonado Aí aqui é como se fosse a perna Caraca Eu nunca fiz uma construção tão boa assim Deixa eu ver aqui Aí faz a barriguinha dele aqui Porque tem uma barriguinha Aí ó O Garfinho tem uma barriguinha lá Aquela barriguinha de Ele tem aquela barriguinha de tanquinho Entendeu? Aquela barrigona Eu entendi Aquela barriga linda Aquela barrigona Aqui ó Até o umbiguinho Não, pera O umbiguinho já é feio Aí pronta Eu acho Que a minha construção Está nada mais Nada menos Do que pronta Lion Eu acho que já tá tipo Muito prontinho Aí ó Acho que tá bom Tem muito mais o que fazer Aqui É E é só Como é que tá aí? A minha tá saindo Mas eu vou te falar uma coisa Ah Aí tipo Eu tô tentando Deixar lá Marcava Meu Deus Porque Não tem formato de Não tem formato de nada Você não quis fazer uma coisa redonda não? Eu tentei fazer Mas não ficou muito redonda Ficou um hexágono Meu Deus Ai meu Deus Tá muito feio Caraca Eu tô terminando de construir Tô fazendo telhado Beleza Aí Mano O meu ficou tipo Muito bom Até fiz a barrigota Aqui A barrigotinha Ai meu Deus Do céu Cozinha mais bonita A barriga é tanquinho dele? Acho que não é muito tanquinho não Viu? É muito não? Não é muito não Colocar uma caminha de solteiro Ele tá andando comendo bastante Ó Tudo que uma pessoa Você tá decorando, cara? É lógico Eu tô esperando esse tempinho Que eu tenho aqui Pra dar uma decorada Mano Tudo que uma pessoa precisa Sabe o que que é? Diga, cara Tudo que uma pessoa precisa De uma cama Uma geladeira E um vaso Você concorda? Concordo Mas também sabe o que precisa mais? O que? De uma paçoca A gente sempre tem que comer paçoca Porque paçoca é vida Paçoca? Lógico Paçoca Ué Mas paçoca Tá bom, né? Qualquer um Qual é? Qualquer um Com as suas Suas coisas aí Cara Olha Quer falar que você não gosta De paçoca? Gosto É verdade Eu gosto Então Então Nenhum o que falar Mas eu já terminei a minha Cara, olha A minha já está totalmente E tem bicho aqui Meu Deus Prontinho Rapaz Você terminou Meu Deus Esse aí é um chamado Da lei Então posso ir ver o seu? Pera aí Deixa eu colocar uma coisa Pra você conseguir entrar na casa Pra colocar isso aqui ainda Prontinho Beleza Deixa eu arrumar a mão dele aqui Aqui, ó Pronto Aqui tá pronto Aí, foi Então eu vou aí, hein? 3, 2, 1 Fui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou aí, hein? 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 Obrigado.